É a primeira vez que a gente faz esse lançamento, tem 16 anos que acontece esse evento, é a primeira vez que a gente está fazendo esse lançamento, divulgando através da empresa, contamos com vocês para divulgar esse evento, ele vai acontecer dia 19 de novembro, a partir de 11 horas da manhã, o preço dos ingressos é R$ 50,00, e contamos também com os empresários e com o comércio através dos patrocínios, que é o valor de R$ 500,00, que é o valor desse de uma cadeira de votos. As atrações são o Paulo e Dene e o Deferlas, e esse dinheiro todo será revestido na aquisição de cadeiras de votos. Desde 2000, que foi o ano da fundação do Votre, a gente já fez vários trabalhos, a gente tem o trabalho de plantio de árvores, nós construímos sete casos populares, bem no início dos anos 2000, 2000 e pouco, construímos os casos populares, temos um projeto de campanha de vacinação, de trabalho através, juntamente com os outros, os dois Votres, e é isso aí, são vários eventos que faz em prol da comunidade. Obrigado. Bom, nós já estamos há vários anos fazendo esse trabalho com o Castelão aqui em Patrocínio, desde o primeiro evento que foi um sucesso, iniciamos neste 2008, sempre com objetivos em prol da sociedade, e é onde depois, em alguns anos, a gente resolveu transformar isso tudo em cadeira de rodas, em camas, hospitalares, cadeira de manhas, e que foi um sucesso da árvore. Hoje nós temos praticamente duas mil cadeiras de rodas rodando em patrocínio, todas emprestadas, e todos os dias, praticamente, a gente vem procurar essas cadeiras de rodas aqui, para a sociedade, não só de patrocínio, mas de toda a região, e nós estamos, novamente, repleteando mais cadeira de rodas agora, para a gente estar aqui, ver aqui no salão, e emprestar novamente. O evento é um sucesso, sempre foi um sucesso, e a gente quer aumentar mais com a presença da imprensa, quer que vocês nos ajudem, inclusive, a aumentar o carinho mais fundo ainda, e trazer mais cadeira de rodas para a sociedade. Isso mesmo, dia 19 de novembro, a 16ª edição, no Costelão do Brumado, e nossos portões irão se abrir a partir das 11 horas, o Costelão será realizado aqui na sede do Rotary Brumado, e a partir das 12 horas, nós temos a dupla Pau e Dênio, em seguida, às 14 horas, a banda De Felas, como você mesmo disse, citou, uma banda de rock, que é uma novidade no Costelão. Os ingressos podem ser adquiridos em duas modalidades, modalidade presencial, a qual a pessoa pode se alimentar à vontade aqui no Rotary, no valor de R$ 50,00, e na modalidade drive-thru, que a pessoa passa ali no nosso estacionamento, aqui ao lado, e retira o seu kit Costela. Esse drive-thru, kit Costela, custa R$ 100,00, e serve em duas pessoas. Com certeza, a 16ª edição do Costelão, é tudo para ser público superior às edições anteriores. Nossa renda do Costelão é toda voltada ao banco ortopédico. As nossas crianças, através do Rotary Kids, compram aí com a renda do trabalho deles no Costelão, andadores e muletas, as nossas damas, que é a casa da amizade, com a renda do Costelão, e nós, os companheiros do Rotary, revertemos aí toda a nossa arrecadação para o banco de cadeiras de rodas e de banho. Obrigado. 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 Obrigado.